Essa aqui é pros dublês de plantão, viu bebê? Chama! Será que tem algum aqui hoje? É a dublê de Rico! Para Bidnight! Para Figueiredo e Portes! Corvo de uísque na mesa, print da conta no status O Instagram tá bombando, fotinha perto do carro Arrudeado de nega, uma mais gata que a outra Ele faz tudo certo e só usa a melhor roupa Mas a verdade por trás disso agora eu vou te dizer Se engane não, viu bebê? É dublê de Rico! É de roupa emprestada e bebe a custa dos amigos É dublê de Rico! Ele tem mídia na festa, mas na real ele é liso É dublê de Rico! É de roupa emprestada e bebe a custa dos amigos É dublê de Rico! Ele tem mídia na festa, mas na real ele é liso Véi! Sérgio Camarão! Tamo junto, bebê! Vai, vai! Bora do fone, ô! Bora, João Pedro! Bora, Luiz, favor! Vamos de uísque na mesa, print da conta no status O Instagram tá bombando, fotinha perto do carro Arrudeado de nega, uma mais gata que a outra Ele faz tudo certo e só usa a melhor roupa Mas a verdade por trás disso agora eu vou te dizer É dublê de Rico! É dublê de Rico! Pede roupa emprestada e bebe a custa dos amigos É dublê de Rico! Ele tem mídia na festa, mas na real ele é liso Carretinha do Fabão! Tamo junto, galera de Vitura e do Freire! Ei, 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 ei! É o ML, bebê! Eu disse que explodiu, disse não! Esquece! Explodiu! Chama! Ô, ô, ô! Seu nome! Ministro Red Bull tá estourado, bebê! Ministro Red Bull tá estourado, bebê!